José Veloso está conosco aqui, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, SABMAC. Veloso, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Nós temos, para resumir rapidamente a economia, nós temos o seguinte, o mercado financeiro voltou aos níveis pré-crise de maio. Nós temos os dados do Caged que começaram a recuperar os empregos, evidentemente que há um trabalho muito gigante para recuperar os empregos, mas os saldos têm sido positivos recentemente, diminuiu a desocupação medida pelo IBGE. Há uma discussão de reforma tributária, a reforma da Previdência voltou a ganhar força, dada a importância agora com relação à meta fiscal. Dentro da sua perspectiva, qual é o momento exato da economia, na opinião da ABMAC? Olha, é difícil dizer se nós chegamos no fundo do poço. Parece que sim. Parece que o Brasil parou de cair e o emprego também e começa a recuperar. Então, de uma forma geral, a gente pode ter um certo otimismo no sentido de que as coisas vão melhorar. No entanto, do ponto de vista do investimento, que é onde nós militamos, uma máquina para quem compra é investimento. O investimento não retornou. As notícias nessa área são bastante ruins. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, para voltar a crescer 3%, 3,5% ao ano, ter um bom crescimento, teria que investir mais do que 21% do PIB a cada ano. Investimento tinha que ser de 21% a 25% do PIB. Ano passado, 2016, nós tivemos um recorde negativo. O Brasil investiu 16% do PIB. Esse ano, 2017, nós vamos bater esse recorde e devemos investir 15% do PIB. Então, o Brasil, com falta de investimento, vai abrindo um gap da produtividade da nossa economia. Nossa economia, para ser mais produtiva, para o produto brasileiro ser mais competitivo, para o brasileiro pagar menos, ter um custo menor para comprar os seus bens, o Brasil precisava ter uma competitividade melhor. E isso você vai conseguir como? Investindo em máquinas, investindo na infraestrutura, investindo nos gargalos que existem no Brasil. E isso, essa área ainda não retornou. Qual é a diferença do que deveria ser investido e do que atualmente está sendo investido? O Brasil tinha que estar investindo... Esse ano deve chegar a 15%. 15%. Deveria estar investindo acima de 21%, 22% do PIB. Nós estamos falando de uma diferença de 7, 6, 7 pontos percentuais. Muito grande. O Brasil vinha investindo em 2012, 2013, em torno de 21% do PIB. E isso começou a cair com a crise política. Veloso, para o setor de máquinas, o problema está nas questões de macroeconomia que são de responsabilidade exclusiva do governo, como, por exemplo, discussão de reformas. Eu estou falando especificamente da Previdência, que essa é o que pode salvar a meta fiscal. Ou das outras questões macroeconômicas, como, por exemplo, a reforma tributária, que poderia, digamos, diminuir a burocracia, diminuir a complexidade, porque a reforma é complicada. Você fazia menção aqui ao problema de geração de multas, pela interpretação equivocada da lei. O fiscal vai lá e multa, e aí a empresa tem um gasto enorme com isso. Por onde que você começa esse caminho melhor para o ambiente empresarial? As duas coisas são importantes. Para o Brasil, para a nação, para o Brasil sair desse problema que nós temos, a prioridade do governo está correta. É ajuste fiscal. O ajuste fiscal só vai ser conseguido se a gente conseguir resolver o problema da reforma da Previdência. O governo fez a parte dele, entregou um projeto e agora a bola está com o Congresso. Os nossos deputados, os nossos senadores precisam desatar isso a nó e precisam votar a reforma da Previdência para diminuir o gasto do país. Então, isso, sem dúvida, é prioridade no país. Se a gente olhar do ponto de vista da indústria, que é quem gera impostos e quem gera empregos no país, a reforma tributária é a nossa prioridade. Hoje, nós temos o grave problema do custo Brasil. Produzir no Brasil, qualquer coisa que você for produzir no Brasil é mais caro do que produzir em qualquer outro lugar. Isso dado pelo custo Brasil. E um dos grandes componentes do custo Brasil é a questão tributária. Para você ter uma ideia, no meu setor, nós exportamos 40% de tudo que produzimos. O setor de máquinas é o setor da indústria de transformação que mais exporta. Quando eu exporto uma máquina, chega na fronteira, 7% delas são impostos. São impostos que eu não consigo recuperar na cadeia, dada essa confusão que é a legislação tributária no Brasil. Isso tira a nossa competitividade. País nenhum do mundo exporta impostos. Aqui a gente exporta. O brasileiro que está lá, do outro ponto da televisão, assistindo o nosso programa, ele não sabe quanto ele paga de impostos quando ele compra um produto na gôndola do supermercado. Então, a reforma tributária, ela é importante. Primeiro, para dar transparência. O consumidor sabe o quanto está pagando de impostos. Justiça tributária. No Brasil, o mais pobre paga mais. Então, nós temos que levar o imposto do consumo, levar mais imposto para a renda. Terceiro, a reforma tributária, ela precisa trazer mais competitividade para a indústria de transformação brasileira. A indústria de transformação, ela é 10% do PIB e é responsável por 30% de tudo que se arrecada no Brasil. 10% do PIB é o valor da indústria de transformação. Mas ela paga quanto de impostos? 30% de tudo. Da carga tributária. Tudo que se arrecada no Brasil, 30% vem da indústria de transformação. Então, isso é muito oneroso. Então, isso tira a nossa competitividade. E nós temos que lembrar o seguinte, aquela matriz pelo consumo, aquela nova matriz econômica, aquilo ficou no passado. O Brasil agora precisa voltar a crescer, voltar a gerar emprego. E o Brasil, para voltar a crescer, necessariamente vai ter que fazer investimentos. E a ponta do investimento, lógico, a gente entende que existe ociosidade na indústria, então ainda existe um período para comer essa ociosidade. Mas o Brasil precisa voltar a investir. Qual é o caminho para abrir investimento? Para abrir de novo a possibilidade de investimento? E sair daqueles 15% que o senhor está imaginando que não teremos no final deste ano, que é menos do que foi do ano passado, e chegar nesses 21% ou 22% do PIB? Primeira coisa para o investimento, o empresário tem que ter confiança. Ele tem que ter confiança que ele vai investir o produto que ele vai produzir, aquilo que ele vai colocar no mercado, ele vai ter mercado para colocar o seu produto, e que ele vai ser competitivo. Expectativa de estabilidade e crescimento. Mesmo que lento, mas crescimento. Exatamente. E que ele vai ser competitivo. Longo prazo, claro. Isso é básico. Depois, na hora que ele toma a decisão de assumir um risco de investir, ele vai ter que ter ferramentas que possam fazer com que o investimento dele tenha retorno. Então, ninguém vai fazer investimento com capital próprio. Lógico, uma grande parte no Brasil, em função da deformação que é o sistema financeiro brasileiro, grande parte do investimento no Brasil ainda é feito com recurso próprio. Mas a forma que no mundo inteiro se faz é você buscar um financiamento. Então, você tem que buscar um financiamento que o custo desse financiamento seja inferior ao retorno do seu produto. Os bancos privados não são fomento há muito tempo. Não, não é. O que tem sido é o BNDES. O BNDES é a fonte de recursos normal que sempre teve no Brasil há mais de 50 anos, é o BNDES. E o que acontece? O dinheiro do BNDES hoje está muito caro. Vou te dar um exemplo. Você comprar uma máquina, imagina uma empresa que vai comprar um torno, uma pequena metalúrgica com 10 funcionários. Ele vai comprar um torno, hoje, em média, o Finame, que é a linha de financiamento para ele, está custando 16% ao ano, num país onde a inflação está em 2,70. Ele tem a possibilidade de pegar esse dinheiro, colocar no banco, no CDI, lá num fundo de investimento, e ter um retorno de 10%, 11% ao ano. Você acha que ele vai comprar uma máquina pagando 16% do BNDES? E o papel dos bancos, Veloso? Os bancos comerciais, quanto seria no banco comercial hoje? O que acontece é o seguinte, o banco comercial, o dinheiro que dorme no banco comercial hoje, ele é remunerado pela Selic. Existe uma deformação. O que precisa, o Brasil precisa deixar de ser um país rentista, um país que dá dinheiro fácil para quem tem, principalmente para o setor financeiro, mas para quem está deixando o dinheiro parado no banco, e remunerar mais quem está assumindo o risco e está no setor produtivo. Então, o que acontece? Enquanto o Brasil tiver... Eu consigo fazer isso sem onerar o tesouro, que é o grande problema hoje? Não, lógico que consegue. Veja, hoje nós temos uma inflação totalmente controlada, 2,71, e temos uma taxa Selic de 9,25, três vezes maior que a inflação. O juro real, os juros caíram, a Selic caiu, mas o juro real, que é a diferença da Selic para a inflação, triplicou. Ela era 3,25 quando começou a crise, hoje chega a 7 e tanto a diferença da Selic. Esse é o problema. Outro problema é o spread bancário. Você fala, a taxa Selic para eu aplicar meu dinheiro, hoje é 9,25, o CDI está em torno de 10, é lá que eu vou aplicar meu dinheiro. Só que se eu for buscar capital de giro para botar dinheiro na minha produção, para eu movimentar o meu negócio, para gerar emprego e gerar imposto, capital de giro hoje está em torno de 30%, 40% ao ano. Então, existe um desestímulo para o setor produtivo em função do custo do dinheiro no Brasil. Nós temos que mudar essa equação. Nós temos que deixar de ser rentista e valorizar mais a produção. Pelosão, muito obrigado pela gentileza da entrevista.